Como seria uma ginástica? Como a gente demonstrar e poder fazer com que as pessoas em casa entendam como funciona o trabalho do Supera? Primeiro ponto é pensar que o exercício para o cérebro é para todas as idades. Muitas vezes a gente pensa que é necessário envelhecer para começar a cuidar do cérebro e na verdade não. Porque o corpo já em determinado momento atinge uma certa etapa onde ele já começa o processo de degeneração e isso é em torno de aproximadamente 25 anos. Então o exercício para o cérebro vem trazer benefícios para diferentes idades. Então por que exercitar? Para as nossas crianças, para serem mais atentas na escola. A gente tem, por exemplo, crianças extremamente inteligentes, mas que não conseguem ter atenção, concentração e depois as notas não são lá aquelas coisas. Então conseguir desenvolver essa parte de atenção sustentada, concentração, retenção de conteúdo faz com que tenha um melhor desempenho. Também para vestibulantes e concurseiros conseguir estudar um grande conteúdo teórico em menos tempo, conseguir manter o foco na hora da prova. Adultos e profissionais conseguir uma boa vaga, principalmente hoje onde nós temos no Brasil mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Aquele que soubesse destacar, que trouxer soluções criativas, que saiba lidar com diferentes situações. Esse vai ser o profissional que vai ser melhor remunerado. E, claro, tudo isso para que a gente consiga chegar na terceira idade, longe de doenças, tendo maior autonomia, maior independência e poder desfrutar do tempo a mais que passa a ter, longe de doenças. Todas as pessoas precisam de exercício para o cérebro ou tem algum testezinho que a gente possa fazer? Todas as pessoas necessitam, todas. Cada um com o seu objetivo e o ponto principal é desenvolver o potencial do cérebro. Se você pode ter mais do seu cérebro, melhor desempenho você vai ter em tudo o que faz. Seja na vida profissional, na pessoal, na escolar. E aqui no Supera a gente trabalha a partir de 6 anos de idade, porque, como é uma metodologia toda formatada, existem ferramentas. Vocês vão conhecer cada uma delas daqui a pouco, né? E essas ferramentas, então, precisam que as crianças já tenham uma breve noção de alfabetização, conheçam os números, formem as palavras e não têm idade. Hoje a gente tem no Supera alunos com 94 anos, 92, então não tem idade mesmo. O Alzheimer, a gente consegue evitar o risco dele? Olha, todo ser humano, ele tem em si a possibilidade de ter o Alzheimer. Você tocou num ponto bastante importante, é uma doença que mais de 14 milhões de brasileiros já estão diagnosticados, fora aqueles que não conhecem, não têm, na verdade, condição de ser validado isso. E tem acontecido cada vez mais cedo. Então, antes a gente pensava em depois dos 80, ouvia dizer, hoje em dia a gente já tem pessoas aí na faixa de 50 anos apresentando Alzheimer. Então, fatores genéticos, hereditários, também fatores de depressão, uma série de fatores desencadeiam Alzheimer. Então, se a pessoa tiver que ter, não tem como curar. É uma mentira a gente dizer, olha, dá pra curar, e isso não é, é uma inverdade. Então, o que que dá pra fazer? A gente consegue fortalecer o cérebro condicionar pra que, se estivermos no DNA inteiro, se tiver escrito que vai acontecer, a gente consiga jogar isso anos à frente. Então, por exemplo, se estiver predestinado que você apresente o Alzheimer a partir de 60 anos, que isso passe a ser a partir de 80. Então, a gente consegue viver mais tempo com uma mente saudável. Mas, curar realmente não. E pros pequenos, aqueles que são muito agitados e têm dificuldade na sala de aula de se concentrar, de que forma vocês vêm trabalhando? O bacana do Supera é poder ter uma proposta que desenvolve o potencial do cérebro, mas que também seja divertido, que seja lúdico. Com isso, as crianças se apaixonam. Porque é uma forma de desenvolver disciplina, atenção e concentração sem ter aquela obrigação, aquela coisa chata. Então, é divertido, é bacana, eles se sentem desafiados e, principalmente, através do ábaco, que é um instrumento milenar, onde a gente tem resultados comprovados há muitos anos nos países orientais. São países que já têm isso na cultura, então a criança já é alfabetizada utilizando esse instrumento. Então, a partir daí, dentre várias outras atividades, a gente vai conseguir que os nossos pequenos, como eu já disse anteriormente, estão inteligentes, mas que passem a ter um melhor desempenho e até disciplina. Então, a gente também consegue trabalhar as habilidades socioemocionais, conseguir entender o que sente, saber lidar com isso, esperar a sua vez, e num conjunto todo isso é muito benéfico. E são turmas separadas, adultos e crianças, né? Sim, é importante. Como a gente lida com o desenvolvimento do cérebro, essa parte é individual, porque precisa do seu desempenho, da sua vontade. Eu não consigo desenvolver o seu cérebro, mas eu consigo fazer com que você tenha vontade de fazê-lo, né? Então, a gente separa pra quê? Pra que cada um se sinta bem à vontade no seu ambiente e respeite a sua velocidade de aprendizado. Então, as crianças são mais agitadas, vão fazer com as crianças. Os adultos têm aquele objetivo mais focado, vão fazer com os adultos. E a terceira idade com a terceira idade. Muito obrigada pelas informações. Obrigada.